Puma vivem um dilema, Razan. O dilema é o seguinte, o Palmeiras tem contrato com a Puma com exclusividade até dezembro de 2024, mas a Puma sabe que tem uma necessidade de atender o Bahia por causa do contrato com o Grupo City. O Bahia, a gente já trouxe aqui a informação de que o Bahia entende que a partir de janeiro vai se vestir com a marca Puma. E o Palmeiras já deixou avisado para a Puma que em caso de ruptura de contrato, ou seja, dessa cláusula de exclusividade, ou a Puma renegocia esse contrato e paga mais para quebrar a exclusividade, ou a Puma sai do Palmeiras e deixa o Palmeiras livre para um outro contrato, ou a Puma não aceita fazer o Bahia. Atrasa, pelo menos, a questão do Bahia. O Palmeiras entende que cada empresa tem tido um problema. Com o Adidas, a questão central é que o Palmeiras não era prioridade. Havia muitas demandas da Adidas com outros clubes, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, e na época internacional. Aí o Palmeiras foi para a Puma, que pagou mais caro e prometeu muita coisa entre eles, atender a demanda de torcida do Palmeiras. E ficou, em alguns momentos, devendo entrega de material. Então, esse já é um problema anterior. O Palmeiras entende que a Puma tem sido uma parceira, bastante parceira, com perdão da redundância. Mas tem essa questão para resolver. Tem uma cláusula de exclusividade, e se o Bahia quiser entrar no contrato da Puma, a Puma vai ter que negociar com o Palmeiras, e tentar encontrar uma solução. Não há um impasse, mas há um dilema para se resolver no final desse ano. Dilema no Palmeiras. Informação, então, do nosso Paulo Vinícius Coelho sobre a camisa Alvi Verde, fornecedora de material esportivo, a Puma. E o PVC trouxe esses detalhes para você de bastidores.